Controle, aqui é o soldado Phoenix. O Tenente Keynes está morto. Então, caímos de volta na tumba e precisamos sair daqui. Repita, Alpha. Phoenix está morto? Confirmado o controle. Morto em combate. Entendido. Tem um pátio no outro lado do prédio de vocês. Essa é a sua melhor chance. Entendido. Bem, nem fodendo podemos ficar aqui. Você é o Baird. É, isso aí, seu cuzão. A pergunta é, quem é você? Ah, merda, silêncio. Não se mexa o que é aquilo. Uma Berserker, ela consegue nos ouvir. Ela consegue nos farejar. Ai, cara. Cara, estamos ferrados. Estamos ferrados. Estou dando pera daqui. Nelis! Ah, Deus. Controle, aqui é o Delta. Temos uma berserker aqui perto. Mande informações, por favor. Suspenda os disparos. As armas convencionais não vão funcionar. Vocês ainda têm o martelo da Aurora? Afirmativo, Controle. Vocês só têm alguns minutos de cobertura do satélite. Levem ela pra fora e usem o martelo. É a única alternativa. Afirmativo. Delta, desligo. Ok, caras. Esperem aí. Viemos aqui para ajudá-los. E é isso que a gente vai fazer. Dom, vamos. Vamos. Baird. Então, qual é o plano? Bem, infelizmente, tudo o que a gente precisa é que ela nos siga. Merda. Silêncio. Silêncio. Tchau, tchau. Tchau. Seu tempo está acabando. Tchau. 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 Tchau.